Entre os dias 27 e 28 de outubro, a UFSM sediou o 5º Fórum Gaúcho do Envelhecimento Humano e 2º Simpósio de Biogerontologia. O evento inclui atividades de extensão com oficinas voltadas ao público idoso e divulgação científica. A iniciativa é promovida pelas 14 universidades que integram o Fórum de Envelhecimento Humano e pelo Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da UFSM. A gente sabe que a população está envelhecendo, mas o nosso grande desafio é o envelhecimento saudável, as pessoas viverem por mais tempo com mais saúde, com mais qualidade de vida. Então o grande objetivo do evento é discutir, é difundir conhecimento justamente sobre o envelhecimento mais saudável, que estratégias devemos abordar para ter o envelhecimento mais saudável. É um evento super importante porque representa uma mudança social que alguns brasileiros ainda não se deram conta, que é o envelhecimento progressivo da população brasileira. Isso é mais perceptível em alguns países do mundo, os europeus e a Ásia, mas é um Brasil um pouco mais lento. Então discutir o envelhecimento, academicamente, já tem algo em torno de 30, 40 anos, mas a sociedade precisa também estar a par dessas modificações e acolher essa novidade que é social. Além de palestras e oficinas, a novidade dessa edição foi a exposição de trabalhos científicos, que discutiram temas como envelhecimento saudável, cuidados com idosos e a forma como a velhice é pensada. Foi muito emocionante. Eu derramei lágrimas hoje porque a importância de ver as pessoas ainda celebrando a vida e falando para nós a importância de estar discutindo esse assunto. Foi muito importante mesmo a participação nessa manhã maravilhosa. Esse fórum tem o foco de mostrar para nós que o mais importante é viver a vida, aproveitar os momentos através do conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nunca tira da gente. Então, através dessa evolução, através do autoconhecimento, através da troca de experiência entre as diferentes instituições que estão aqui. Eu, por exemplo, estou com quase 80 anos e não me sinto velho ainda. Tem muito o que dá, muito para produzir ainda. E assim, creio que a maioria das pessoas que estão aqui nesse maravilhoso congresso, depois de dois anos de pandemia, a gente volta a toda a força. O fórum reuniu professores, pesquisadores e profissionais que atuam na área. Parte da programação também foi pensada para a comunidade em geral. Para que a gente possa ter, após os 60, 70, 80 anos, uma qualidade de vida boa, a gente tem que começar a construir esses tijolinhos. E esses tijolinhos, eles têm que ser construídos o mais cedo possível, porque a gente já sabe que o envelhecimento saudável, ele depende de uma vida com qualidade, com qualidade de sono, com atividade física, com alimentação, com uma exposição reduzida o quanto a gente puder o estresse. Então, o objetivo do fórum e essa questão de nós envolvermos toda a comunidade é justamente para o processo de envelhecimento, ele está acontecendo com todos nós. É muito bom que cada vez mais os jovens estejam ajudando a velhice a ser protagonista. Essa é a maneira de ser protagonista. E para que os mais novos consigam ser protagonistas, é preciso que eles sejam parceiros dos mais velhos. E essa parceria não começa nas universidades, nem nas escolas, elas começam em casa. É de casa que você traz esse seu conhecimento. E que esse fórum dure 100 anos. É isso. É isso.